A gira de futebol é simpático, teve quase essa boa de vitória pelas circunstâncias do jogo, né? A gente tem que, mais ou menos, um pouco mais de vergonha na cara e imprimir esse mesmo ritmo no segundo tempo. Mesmo com os erros, a gente tem que sair com força, agredir e se impor, porque no caso a gente tem que ser forte e o adversário quando dá pra gente ver que aqui é difícil de se levar três pontos.